Gosto quando eu sou a mão Eu venho passear pelo meu corpo Atrevida nessa minha amiga te sabe apanhar Me deixando quase doido Gosto quando eu sou o olhar Quer te ver dentro do meu Minha poupilada dilata Sigo pela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um curumé Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Todo o que tem Igual a você Não há ninguém Um abraço Te ama e alguém que apaga Qualquer mal Eu sei o que eu vou Gosto quando eu sou o olhar Quer te ver dentro do meu Minha poupilada dilata Seguida até lá atrás Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um curumé Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Não há ninguém Um abraço Te ama e alguém que apaga Qualquer mal Quase um ano de espera Negrossado na janela Esperando o bom Senhor Você prometeu contar Quando o inferno chegar E ficar junto de mim O verão já passou E o inverno começou E você Onde está Sinto frio, solário, rosto Mais presente no meu corpo Sem você E a carona Hoje há dois graus A neve está A neve está fluindo A janela Não canso de ficar A sonha será O fogo na marinha Lembra o seu calor E a noite vem E o vento de seu nome Amor Um disco na vitrola Vai me sembrar Um povo que foi Com o nosso amor Na janela E na janela Vejo a neve na calçada Não consigo A dor não Não sei O meu corpo não te esquece O vento já não aquece Mas a falta de você Veja a rua para a varã e a cidade pela cama Pela neve que entra em rio E o inverno sem você é o pior do que morrer O gelado é o seu fio Oh, já dois graus, a neve está correndo a janela Não canso de ficar a sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor E a noite vem E o vento de sombra murar Um disco na fibroa faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Depois que você for embora, a solidão entrou Eu abro a porta e não me deixa mais certo Já tentei sair de mim e fugir tão doce que eu já não tenho paz Até o meu sonho eu não sei graça e não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você botar Vida minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vendo gelado Noite sem luar Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento